Eu gostava de começar só fazendo aqui uma breve introdução. Eu tenho a sorte de estar a trabalhar neste momento com uma empresa do setor do turismo e estamos a fazer um plano de investimentos tecnológicos que tem por base todas as mudanças que aconteceram em termos do comportamento do consumidor e do cliente durante a pandemia. E houve muitas mudanças, como devem calcular, no setor do turismo, por exemplo, a forma como se reserva é hoje cada vez também mais digital. Já era antes da pandemia, mas essa tendência veio-se acentuar. Acentuou-se também uma lógica mais just in time de fazer reservas. Portanto, eu já não planeio tanto e decido mais em cima da hora. Mas talvez o mais relevante é o comportamento dentro das unidades hoteleiras. Ou seja, o tipo de interações que um cliente hoje quer ou não quer ter com pessoas e aquelas que quer manter e as outras que prefere alternativas digitais. E aquilo que eu vos queria perguntar é, nas vossas organizações, ou nos vossos clientes, o que é que vocês sentem? Ou seja, quais são as mudanças que, de alguma forma, ou a pandemia veio trazer, ou já existiam e a pandemia veio acelerar? O que é que vocês sentem no dia-a-dia? O que é que mudou nos últimos dois anos? Luís. Viver, obrigado. Muito obrigado por esta oportunidade de estar aqui convosco. Acho que há aqui um excelente trabalho daquilo que vocês fizeram em termos das predictions em termos de relação com os consumidores. Obviamente, aqui, quando se fala na saúde, e nós estamos aqui, estou eu a representar aqui o mundo hospitalar, existe aqui, como diz a nossa Chief Innovation, algumas questões centrais. As questões centrais, em termos de saúde, que nós temos que sempre a cautelar é que não há espaço para erro, e, portanto, o erro na saúde, quando está a evoluir nestas lógicas digitais, tem que estar bastante mitigado. E, muitas vezes, toda a estratégia de posicionamento dos hospitais face à relação com o paciente tem que estar também enquadrado com níveis de segurança significativos, dada a sensibilidade, por um lado, da informação e a sensibilidade da relação entre o hospital e as pessoas. Todo o processo que se veio a assistir com a Covid-19 foi, inequivocamente, um catalisador de desenvolvimento da relação com os nossos clientes, pacientes, e, para isso, houve uma necessidade de se trabalhar muito um dos stakeholders fundamentais, que são os médicos, no sentido de trazê-los para este caminho também da componente de inovação. Portanto, aqui, um challenge adicional no setor da saúde é que os nossos médicos e o profissional de saúde, no geral, sinta que, em muitas das circunstâncias de uma customer journey ou mesmo de um protocolo de tratamento e de seguimento, que a distância pode ser fazível, não falando ainda sobre o ponto de vista de devices e inovação, que se pode falar mais à frente, mas cujas portas também já estão muito mais abertas. Portanto, do nosso lado, com a Covid-19 na primeira fase, nós tivemos que evoluir muito rapidamente para uma componente digital em termos de consulta à distância e, portanto, todos os grupos hospitalares e alusíadas também o fez de uma forma recorde e tivemos que depois trabalhar primeiro o touch point essencial e depois toda uma componente transacional subsequente à relação médico-paciente, que tem a ver com toda a componente de liquidações financeiras que estão por trás de uma relação que o que tem em base mais essencial, obviamente, é o tratamento das pessoas e o tratamento adequado das pessoas. Nós não só evoluímos para um serviço de urgência de 24 horas para a pediatria, que foi uma das áreas que achámos que era essencial dar uma zona de conforto, nomeadamente às mães que estão em casa e, portanto, este serviço de 24 horas com conexão às urgências hospitalares foi um desenvolvimento tecnológico à distância e evoluímos depois para as consultas de especialidade e as consultas gerais online e, inclusive, a questões de fisiatria e processos de recuperação física pós-traumática também à própria distância. Com a Covid a diminuir o seu impacto e com o reativar dos touch points, que ainda não estamos dentro do mundo hospitalar, ainda estamos em equívoca contingência operacional, porque temos de separar circuitos respiratórios e não respiratórios de urgências com Covid e sem Covid, para atender aqui alguns desafios grandes. Agora, toda a componente de inovação posicionou-se a muito alto nível e agora estamos a tentar mantê-la dentro da mesma lógica, garantindo que parte dos circuitos de protocolo de tratamento possam ser feitos à distância. Por outro lado, abriu inequivocamente outros caminhos que nós no grupo também estamos a evoluir. Por um lado, a necessidade de incrementar as cirurgias de ambulatório, as tecnologias estão a evoluir e, portanto, o entrenamento hospitalar tende a ser diminuído e as seguras fazem-se no próprio dia com alta controlada e isso pressupõe a existência de um controle subsequente à alta, que implica a existência de meios de comunicação, obviamente, e componente de devices de conexão para que se possa monitorizar as altas subsequentes. Toda esta lógica está já em cima da mesa. Nós temos dentro da Grupo Osíadas uma área só de inovação, que é liderada por uma médica e, portanto, é uma médica um bocadinho diferente, out of the box, e é isso que se pretende, que permite que se vá estabelecendo toda uma nova relação e a ideia central é que os cuidados de saúde estejam onde está o paciente e que, mesmo assim, não se perca uma componente essencial na saúde, que é o touch. Portanto, não só pode ser high tech, mas tem que ser high touch e, portanto, temos que ver como entrejustamos as duas. Vicente, quais são as experiências da Minusite em relação a esta transformação dos comportamentos do cliente neste contexto de pandemia e, agora, se tudo correr bem na saída da pandemia? Muito bem, obrigado, Bruno. Obrigado. Un gosto estar aqui. Acho que IDC está de parabéns nesta retomada da presencial versus online. Bom, em relação a como desde Minusite vemos esta situação que estamos a viver na relação com nossos clientes. Acho que, Lorenz, acabo por explicar um ponto bem interessante. Ao final, durante esta pandemia onde não tínhamos opção, tínhamos que ir a uma exposição digital como forçada, acabamos por confirmar que determinados hábitos ficam enraizados, determinadas formas de pensar mudan e acabam por impactar em como os consumidores e os clientes, em geral, acabam por percibir qualquer tipo de relação, serviço, marca, etc. Isto é verdadeiramente importante e eu quero um pouco reflexionar, não só também nos broken journeys, como falava Lorenz, sino também nos journeys que são de sucesso. Isto deixa uma marca no comportamento do cliente. Então, se pensamos um pouco sobre isto nos dois últimos anos, que é a tendência que já leva muito tempo, o nível de exigência dos consumidores aumenta de uma forma importantíssima. A influência de determinadas plataformas nativas digitais que tem no dia a dia de todas as pessoas acaba por modificar como as pessoas pensam, como as pessoas toman uma decisão de compra, que podia ser só em uma especificação, podia ser basada em preço. Agora, a experiência do todo o processo, fundamentalmente online, modifica também o modelo de decisão. E a verdade é que, por colocar um exemplo de um journey no broken, um journey de sucesso, eu queria comentar porque acho que toca o que para nós são as cinco tendências fundamentais nesta experiência de cliente, é uma coisa que vivia a semana passada com o aniversário de meu filho. É um exemplo muito simples. Eu tinha já comprado um telemóvel para ele novo porque tinha problemas com a bateria dele. Saímos a jantar e quando voltamos de jantar, tipo 11h30, ele abriu a caixa do novo telemóvel. E o primeiro que ele viu é, olha, pai, muito obrigado, mas eu estou preocupado, se cai no chão, eu não tenho uma capa de proteção. Era nas 11h30 da noite. Eu fui a uma loja online a fazer uma procura às 11h30 da noite e nada mais entrar, estava lá a pesquisa exatamente que eu tinha do esse mesmo tipo de telemóvel com as ossoias imediatas de capa de proteção. Não tive quase nada que fazer, só clicar. Automáticamente o pedido sai, contactam de novo para falar, está tudo pronto, vai sair. De manhã, cedo de manhã, já tinha outra mensagem que falava, está saindo do nosso estoque e antes de que tocara o aviso na porta de que estava a capa de proteção, já tinha outra mensagem que falava que estava para chegar à minha casa. Isso é um jornal de sucesso. Automáticamente, eu, como consumidor, a próxima vez que vou entrar a qualquer processo, serviço, marca, etc., eu quero que funcione perfectamente. E isto leva a um desafio a todas as companhias tecnológicas realmente importante para entender o que cada consumidor vai querer que, como se fala, muda. Muda e é uma demonstração da pandemia como mudou. Então, nós resumimos ao final o que vemos como tendencias en todos os nossos clientes, cinco aspectos que diríamos que son os primordiais. Um DLC, trabalhar na omnicanalidade, no tratamento de todos os contactos com os nossos clientes. Temos que manter interfaces conversacionais quase 24 por 7 para manter uma boa experiência de cliente. Temos que automatizar os serviços de assistência virtual, além dos bots, têm que ser inteligentes no sentido de saber cando têm que escalar até um contacto humano, porque às vezes o exceso de tecnologia pode levar à frustração. Temos que personalizar, como acontecia neste exemplo, que com data análisis e com inteligência artificial somos capaces de colocar no momento certo a solução certa e isso é personalização, segmentação de clientes. Também temos que no mundo atual, com IoT, outras tendências fundamentais e automatizar e dotar inteligencia aos espaços abertos, que poden ser hospitais, poden ser lojas, reconhecimento facial, reconhecimento biométrico que permita acelerar o processo. Outro dia fui con meu pai ao hospital, ficamos dando voltas en un ficar e não era capaz de encontrar o lugar onde temos que ir à consulta. Isso também é experiência de cliente e, por último, a segurança, segurança e confiança. Ao final é muito importante procedimentos de autenticação, autenticação como serviço, de analítica de dados comportamentais que permitem saber desde onde te conectas, quando te conectas, cada quanto tempo, se você utiliza o device com a mão direita ou com a mão esquerda para validar se temos segurança ou não. Tudo isto vai a dar confiança nesse Customer Journey. Bruno, a banca já há muitos anos que iniciou o processo de transição para o digital. A pandemia também afetou de forma relevante o comportamento dos vossos clientes ou mudou alguma coisa ou foi uma transição mais tranquila, tendo em conta todo o contexto que já existia. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite e parabéns mais uma vez à IDC pela iniciativa. Afetou e afetaram os clientes e afetaram-nos a nós na banca. Portanto, isto é sempre uma simbiose. Nós não temos aqui uma relação unilateral, é uma relação bilateral muito próxima. Como diz e bem, nós já tínhamos iniciado esse processo de transformação digital bastante antes. Acho que o mercado, vários setores já o tinham feito e a banca não é diferente deles. Acho que houve algumas coisas que mudaram e eu fazia aqui um parênteses. Há uma primeira fase da pandemia onde aquilo que acontece, tal como nas empresas que tinham que dar capacidade às suas pessoas para trabalhar a partir de casa ou de onde fosse, há uma primeira fase que é nós pensarmos, era aí que nós vamos ter um fluxo inusitado, anormal, de clientes a entrarem pelos nossos canais à distância. Será que somos capazes? E a primeira resposta que nós tivemos, sim. Fomos capazes e, portanto, desde esse ponto de vista, claramente uma estabilidade. Passámos a uma segunda fase e a segunda fase foi os clientes agora não funcionam da mesma forma. Os clientes têm outro tipo de interações com os nossos canais, com as nossas marcas, com os produtos, com os serviços e, a partir daí, é que nasce toda uma nova relação. Porquê é que nasce uma nova relação? Nós, antigamente, há muitos anos atrás, tínhamos uma, acho que era comumente conhecida, como uma abordagem, digamos assim, da oferta que era centrada em produtos. Ofertíamos produtos a segmento dos clientes. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia oferecemos produtos ou atendemos às necessidades do cliente. E atender às necessidades do cliente é muito mais do que lhe perguntar. É pensar e descobrir o que é que está por trás das suas interações. Eu lembro-me que nós, há dois anos atrás, iniciámos uma iniciativa que tinha a ver com a mudança do nosso site público, do simulador de crédito à habitação, e a pergunta que nós fizemos, ou, digamos, o lema daquela iniciativa foi o cliente ou o consumidor não quer um crédito à habitação. Ele quer uma casa. A partir daqui, como é que nós proporcionamos uma experiência que termine em ele ter os fundos necessários para comprar a casa que ele quer? Isso fez com que todo o nosso trabalho gerasse à volta de essa experiência e esses status points e o volume de informação que esses status points foram gerando permite-nos a nós, hoje em dia, ter muito mais informação que nos permite depois personalizar ofertas aos nossos clientes. Como é óbvio, isto, dito assim, parece que está pronto, já está feito. Não é. Existe muito trabalho por trás, existem ferramentas por trás, nada disto é possível sem inteligência artificial, sem machine learning, porque estamos a falar, como disse há bocado o Lawrence, de explosão de dados. E isso não é gerível com as forças de trabalho como acontecia no passado. Eu acho que isto também levanta aqui algumas vantagens, não é? Portanto, só com machine learning e inteligência artificial é que nós conseguimos muitas vezes descobrir, ao nível dos dados que esses status points nos proporcionam, padrões escondidos que resultam das interações, das várias cliques que cada cliente faz em cada momento de forma diferente. Por outro lado, também nos lança aqui alguns desafios, que é estes volumes de dados que nós temos de ser capazes de os recolher e de os tratar. E estamos a falar hoje em dia, claramente, de volumes de dados que não é só volume. É volume, é diversidade de dados e é a dispersão dos dados. Os dados já não estão hoje em dia no mesmo sítio. Nós temos uma multiplicidade de canais por onde os dados nos entram. Claramente isso faz com que haja aqui um challenge de nós montarmos arquiteturas e montarmos sistemas que sejam capazes depois de entregar aquilo que o cliente quer e a personalização. É curioso que eu hoje aqui já ouvi de várias pessoas algo que, no outro dia, numa reunião com a Minusite, alguém me apresentou um conceito que eu nunca tinha ouvido falar, que era o conceito de FIGITAL. FIGITAL que é basicamente o equilíbrio entre o mundo físico e o mundo digital. Ou seja, os clientes basicamente hoje o que querem é a interação e a proximidade que é dada por uma relação física, mas com a rapidez e a simplicidade do mundo digital. E hoje, acho que já ouvi várias vezes, o próprio Luís há bocado referiu, acho que é nesse equilíbrio que nós agora nos vamos manter. É perceber que, tal como a pandemia passou e houve alguns comportamentos de clientes que voltaram ao passado, há outros que se vão manter e há outros que se vão alterar. E esta regra e este equilíbrio é o que vamos ter que conseguir agora normalizar para o futuro. Muito bem. Tereza, a CIMS, obviamente, tem uma relação também especial com os clientes. O que é que vocês sentiram? Mudanças relevantes ou não? Bem, primeiro, muito obrigada pelo convite para estar aqui. É com muito prazer que estamos novamente numa sala com uma audiência. e, de facto, nós o que notámos foi uma aceleração, ou seja, uma mudança que vem uma aceleração de tendências que nós já víamos, já acompanhávamos detrás de cada vez mais pagamentos eletrónicos em detrimento dos pagamentos com cash. Mas não só uma aceleração, como também uma consolidação de tendências. Ou seja, houve coisas que se mudaram e que vão ficar, de facto, de forma diferente. Posso partilhar aqui alguns dos números e atenção que os nossos números refletem sempre duas coisas. Refletem sempre ciclo económico, porque, obviamente, por exemplo, o ano passado houve um impacto relacionado com o ciclo económico e com o facto das pessoas estarem fechadas em casa, mas depois refletem também muito esta mudança de comportamentos. E o ano passado já houve uma clara recuperação face a 2019. Por exemplo, as compras em terminal físico já foram 15% superiores a 2019. Portanto, isso é muito significativo, mas mais significativo ainda é que a penetração do e-commerce nos pagamentos totais entre 2019, que andava nos 9%, o ano passado andou nos 14% e durante os períodos, por exemplo, de Natal, etc., chegaram ainda a valores superiores. Portanto, houve, de facto, não só esta consolidação de comportamentos de maior utilização de meios eletrónicos de pagamento, como também uma efetiva transformação ou alteração do comportamento para comércio online em detrimento do comércio físico. Portanto, isso é algo que eu acredito que muitos dos que estão aqui nesta audiência terão essa experiência pessoal. Hoje em dia fazemos muito mais atividades online, incluindo as compras, e aquilo que começámos a fazer, se calhar, em setores de atividade onde antes não comprávamos tanto online. Começámos a comprar também online, portanto, houve determinadas categorias que sempre foram muito a base do comércio online, mas agora cada vez mais setores estamos a ir para esse percurso. E os meios de pagamento cada vez mais digitais. Portanto, o MBA mais que duplicou no ano passado e novamente de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021 novamente duplicou. E isso, obviamente, por dois meios. Um, pela utilização no próprio canal físico, as pessoas estão em lojas, queriam evitar o contacto, e, portanto, eu acho que isso também são comportamentos que acabaram por ficar, não é? Portanto, aquela possibilidade de não ter que ter contacto físico com o terminal. E são pequenas coisas que alteraram, de facto, pequenos comportamentos. Mas depois também a utilização, a explosão do online. E aí, penso que este período, que foi muito desafiante em muitos aspectos, porque, tal como muitos outros falaram aqui, a CIRS passou pelos mesmos processos, de ir para casa, ainda por cima, sendo a empresa em que a segurança é um pilar absolutamente fundamental, o como, de repente, colocar em casa todas as pessoas a trabalhar e com as seguranças, com todos os processos de segurança que nós temos. Mas no meio disso tudo houve uma grande satisfação, por uma satisfação de estarmos preparados, porque fomos introduzindo ao longo dos anos, até 2019, 2020, um conjunto de métodos de pagamento mais digitais, como o MBA, como o Gateway de Pagamento, e, efetivamente, no momento em que foi preciso, porque no momento em que comerciantes, lojistas, quiseram fazer esse percurso para o online, no momento em que as pessoas se viram na situação de querer recorrer a outras formas de comprar, e, aliás, as lojas estavam fechadas, ou havia muitas restrições no acesso, ou não queriam deslocar-se fora de casa, nesse momento, de facto, estávamos preparados e com a escalabilidade necessária para responder às necessidades, tanto dos consumidores como dos comerciantes. E eu também deixaria aqui uma nota sobre o aspecto dos comerciantes, que é muito significativo, porque vimos uma aceleração que foi muito positiva. onde antes, se calhar, os comerciantes portugueses não estavam tão presentes no online e se transformou-se brutalmente durante estes dois anos. E isso, de facto, é muito importante, porque o caminho que os consumidores estavam a fazer é muito evidente e este trigger que existiu para que os comerciantes também iniciassem esse percurso foi muito relevante e, portanto, foi com muita satisfação também que ajudámos muitos comerciantes a adotarem métodos de pagamento digitais e que lhes permitiram fazer as suas jornadas de pagamento o mais simples possível no online. Deixava uma última nota relativamente a esta mudança de comportamentos e que é algo que nós também temos com muita atenção, que é que continuam a haver os consumidores que não são tão digitais. Ou seja, apesar de toda esta transição para o digital e toda esta aceleração e que todos nós temos as histórias para contar dos avós que agora já usam o FaceTime ou usam o Zoom e que fazemos os natais em família, se for preciso, com os familiares mais velhos remotamente, o facto é que existe, de facto, uma parte da população que não faz esta transição e é muito importante não deixarmos de servir também essa parte da população e aí, efetivamente, nós temos também um papel muito significativo a ter com a rede multibanco e com os canais da rede multibanco. O que levanta, no nosso caso, e eu acho que é algo que é comum a muitas empresas que têm atividades com os consumidores, que é os desafios da eficiência, porque, de facto, os padrões de comportamento transformam-se, as pessoas passam a utilizar mais os canais online, mas continuamos a ter que servir estes consumidores menos digitais com o balcão de um banco, com uma loja, com uma caixa automática e, portanto, colocam-se aqui questões de outra natureza, que é questões de eficiência, questões de como é que nós continuamos a servir com a mesma qualidade de serviço, mas com níveis de eficiência que sejam à mesma suportáveis e, portanto, aí temos, de facto, a sorte de ter uma rede multibancária em Portugal, que é uma tendência que começamos agora a ver na Europa, precisamente por esta mudança de comportamentos e haver esta necessidade de rentabilizar os ativos mais físicos. Muito bem. Obrigado, Tereza. Eu queria agora focar, se lerem o documento da IDC, das predictions, sobre o future of customer and consumer, há imensas predictions que falam em personalização. Personalização é provavelmente uma das palavras mais repetidas naquele documento. A personalização não tem de ser só necessariamente digital, pode ser também nos canais tradicionais, mas o que exige, como dizia o Bruno, exige muita informação. Exige muita informação do cliente, exige depois, seja AI ou machine learning, ou muita inteligência depois em cima dessa informação. E, na verdade, a personalização, ou seja, na verdade nós não temos só a customer journey, temos a minha customer journey, que não tem necessariamente de ser igual à customer journey do Vicente, ou do Bruno, ou da Tereza. Neste desafio, neste desafio de construir a minha customer journey, há, obviamente, o desafio de ter os dados suficientes para eu construir essa customer journey. E há de uns predictions, que são logo a primeira e a segunda do documento, que falam em, primeiro, a possibilidade de eu entrar no modelo transacional com o cliente para trocar serviços por dados, ou seja, tu dás mais informação sobre ti e eu dou-te qualquer coisa em troca para conseguir ter mais personalização, essa é a primeira, e a segunda é aquela lógica de haver co-optition com as organizações, não é? Por exemplo, várias entidades da área da saúde colaborarem, partilharem dados, ou até entre setores. Eu acho que a Sib está particularmente bem posicionada neste tema, tenho a certeza que a Tereza depois vai falar sobre o assunto, mas, Luís, quais são os desafios, o que é que se tem avançado neste processo, tanto de pedir mais informação ao cliente, como partilhar mais informação com hubs de dados multissetoriais, ou multi-entidades dentro de um setor, isso é algo que está no roadmap, não está? Eu diria, claro que sim que está, existe um conjunto de obstáculos, obviamente, e nomeadamente na saúde, são os obstáculos acrescidos, tem a ver com toda uma política de proteção de dados que temos que cumprir de uma forma muito assertiva, porque são dados sensíveis, são dados de saúde, e, portanto, todo o manuseamento e potenciação da utilização dos dados tem que ser feita de uma forma, muitas vezes até despersonalizada, para que conseguimos perceber como é que podemos, através das trends e das análises dos dados, da informação, poder, inclusive, fazer alguns modelos preditivos de ação clínica. Nós, o nosso acionista americano, nós apesar de sermos um hospital, temos um acionista que é uma grande seguradora, a maior seguradora mundial, as bases de informação, as bases de dados de informação transaccionais do seu core business, saúde nos Estados Unidos é end-to-end, portanto, não é fragmentada com serviços públicos e privados, a existência de uma quantidade de informação e da transformação dos dados em informação inteligente, prevê ou permitiu fazer todos modelos preditivos de detecção precoce de medidas de ação médica, que são depois encaminhadas por enfermeiros, e que chegam ao cliente final de uma forma proactiva. Se este indivíduo fez esta consulta, tomou este medicamento e está a fazer aquele exame complementar, eu já sei que provavelmente ele está no stage 1 de diabetes e, portanto, eu vou fazer aqui o modelo já de acompanhamento prévio e o mais rápido possível. Portanto, de um lado do setor, a existência e o trabalho de informação para personalizar os cuidados é fundamental, e isso é um cuidado, porque todos os nossos pacientes, e na saúde ainda mais é assim, mais vincado é um único cliente, existem comorbilidades, existem aspectos fundamentais que têm que se olhar, de facto os sistemas de informação ainda estão numa fase que nem sempre os nossos estão a conseguir fazer um processo evolutivo de trends e de análise já inteligente, inteligível para o futuro, mas estão a dar já dados personalizados e um conjunto de alertas. Por exemplo, um aspecto que eu acho que é interessante dentro da alusia da saúde e que nos tem diferenciado e faz com que nós tenhamos hospitais certificados por M7, isto são certificações de qualidade e segurança que têm que ver com as rotinas dentro do mundo hospitalar, portanto, não são todos os pontos da Webbase ou do Omni Channel, como se pode falar, não, aqui tem que ver com rotinas de segurança em que os sistemas de informação identificam, se eu estou a dar o sangue a esta determinada pessoa, há um controle informático do sangue que está sem mistrado, com a pulseira do paciente, com a prescrição do médico, com as comorbilidades em sistema e é feito um conjunto de close loops de alerta de risco para evitar erro ou para evitar consequências graves. No sangue é um dos exemplos, no leite materno é outro dos exemplos e, portanto, todas estas componentes que nós estamos aqui a olhar são personalizações one-to-one, são claros e inequívocos mecanismos de segurança que nós temos implementado e que faz com que se possa cuidar daquele paciente desta determinada forma, aliás, tem piada que os nossos clientes diziam muitas vezes quando nós estávamos com o tablet a fazer precisamente os controles de aplicação ou de um fármaco, por exemplo, eles estão sempre a olhar para o telemóvel e tal e o que de facto estávamos a fazer era o close loop de verificação da tomada do medicamento. Esta tecnologia depois serve para se minimizar trabalho administrativo e preocupações e está mais próximo do cliente e fazer a parte do touch. Portanto, eu acho que é inequívoca a personalização. quanto ao trabalho conjunto de dados e de se conseguir constituir uma base de informação sustentada para que possamos todos utilizar em prol da comunidade, em prol de uma melhor saúde, em prol de uma prevenção, às vezes de uma prevenção promissora da saúde, mas depois há a prevenção do diagnóstico mais rápido, depois temos o mecanismo de prevenção que está associado a gerir a doença e, portanto, todos estes mecanismos como informação bem sustentada nós podemos ser muito mais eficazes sem fragmentação de informação que é hoje o que se passa no sistema de saúde português em que a informação está no sistema público, está no sistema privado, parte está connosco, parte está com as seguradoras, parte está no sistema de medicamentos e, portanto, nós não temos esta informação toda baseada num centro que possamos depois utilizar por forma a ter inteligência como o exemplo que vos dei há pouco de fazer todo o predativo modeling de o que é que pode estar a acontecer com este paciente que tem este conjunto de comportamentos. Só salientar que está aqui o Bruno e está aqui também a Tereza, a banca é um dos exemplos para nós, é sempre o que vai à frente, não é? Nomeadamente nas componentes de tecnologia, nestas componentes ligadas à componente digital, porque tem também a sua preocupação central naquilo que é o data protection, o one to one e, portanto, nós gostamos muito de ver a banca sempre a andar à frente e ver se eles não batem nenhuma das curvas para poder fazer uma estratégia de seguimento inteligente. Muito bem, obrigado Luís. Vicente, depois já vou ao Vicente, deixe-me só passar então para o Bruno, aproveitando aqui a deixa do Luís, passar então para a banca que realmente vai à frente, qual é que é o estado da arte e até que ponto é que a Cibes também está a ajudar ou não neste processo? Eu diria, vamos lá ver, na primeira parte da resposta do Luís, eu quase que me identifiquei e pensei que eu até estava na saúde e ele na banca, porque realmente há aqui uma similaridade total, ou seja, acho que o tema principal hoje em dia na banca é, estamos a falar de um dos setores de atividade mais regulados e como tal os dados que nós temos hoje em dia armazenados são particularmente sensíveis e particularmente pessoais e não discuto que os de saúde também o possam ser. Eu costumo dizer hoje em dia nas redes sociais nós vemos toda a gente partilhar tudo, mas ninguém partilha onde é que tem o crédito de habitação, nem quanto é que falta pagar, nem a sua poupança, portanto, essas coisas não se partilham. Portanto, e se não se partilham aí quer dizer que nós também temos que ter algum cuidado a partilhar com outras entidades, portanto, e daí vem a outra vertente. Para que haja essa partilha tem que ser situações de win-win, porque senão é difícil. Eu diria que neste momento a concorrência que existe parece-me um bocado difícil que aconteça. Parece-me sim mais incrível que possa acontecer algo de cruzamento entre setores, ou seja, parcerias entre o setor financeiro e o setor não financeiro, onde aí sim eu vejo que pode haver lógicas de partilha de informação que pode ser claramente pode ser levada avante. E o ser levado avante não deixa de ter em questão que continuam a ter que se calcular esta proteção de dados. Hoje em dia os clientes e através da personalização não tenho dúvidas nenhuma que mesmo na banca e nos serviços financeiros estão dispostos a partilhar mais. Não sei exatamente a que preço, não sei exatamente qual é o reward que eles estão à espera de receber. Nós sabemos que numa Netflix, numa Amazon sabemos que há uma personalização e as pessoas sabem o que é que ganham com isso na banca, apesar de tudo ainda a coisa é um bocadinho mais difícil. Isto para levar à questão de que apesar de tudo a tecnologia tem formas o Luís falava na anonimização mas há hoje em dia formas que estão a ser trabalhadas de garantir que essa partilha de dados seja dentro do próprio setor ou fora entre setores pode ser pode ser feita de modo a que não haja aqui problemas de privacidade. Também dizer que muitas vezes nós não precisamos partilhar os dados precisamos partilhar as conclusões se todas as instituições fizerem o seu trabalho de casa e chegarmos a alguma conclusão relevante dentro de alguns estándares depois se todos utilizarmos os mesmos estándares facilmente nós vamos chegar a reunir as conclusões em vez de reunir os dados. Portanto muitas vezes há aqui várias maneiras de chegar ao mesmo objetivo. Respondendo diretamente à pergunta e para ser testativo eu parece-me difícil a partilha de dados no setor financeiro exceto aquelas que por inerência do modelo de mercado que temos como é o caso com a Cibs elas tenham que ocorrer normalmente. Tereza e a Cibs? A Cibs podia ser aqui um ator especial nesta lógica de partilha de dados. Qual é que é o vosso entendimento sobre a tendência sobre o futuro dessa partilha? Esta área é uma área obviamente que tem merecido um forte investimento da parte da Cibs ao longo dos anos e eu aqui se calhar dividiria em dois aspectos. Um é efetivamente há aqui algumas potenciais de utilização de dados para serviços que geram um valor muito direto para o cliente final e para os nossos clientes diretos que são os bancos e aqui muito na área de prevenção de fraude e de simplificação de jornadas de clientes em termos de segurança. Isso é uma área que nós temos investido através de um serviço que se chama Paywatch em que fazemos a monitorização de toda a atividade transacional e portanto através disso conseguimos efetivamente com aplicação de algoritmos de machine learning fazer uma detecção de fraude mais eficiente. Isto é algo que temos vindo a desenvolver ao longo dos últimos anos é algo que mereceu um investimento significativo e que tem desafios para além dos obviamente de setup do próprio serviço mas que são casos que estão claramente considerados em termos de regulamentação de proteção de dados portanto para estes fins de proteção do próprio consumidor e com resultados muito positivos ou seja desde que nós introduzimos os algoritmos de machine learning conseguimos reduzir a fraude efetiva em cerca de 50% numa altura ainda por cima que isto vem já desde há alguns anos mas entretanto atingiu-nos precisamente desde 2020 numa altura em que subiu exponencialmente as tentativas de ataques e de fraudes online portanto é sem dúvida uma área que traz resultados muito imediatos e resultados muito positivos tanto obviamente para os nossos clientes diretos para os bancos mas como para o consumidor final que se vê desta forma muito mais protegido outro aspecto em que estes algoritmos e recorrer à inteligência artificial nos tem ajudado é também nos chamar transaction risk analysis em que como todos sabemos cada vez mais online termos mecanismos de segurança ativos portanto por exemplo quando vamos fazer uma compra com um cartão poderemos ser solicitados códigos adicionais para assegurar que somos nós que estamos a fazer aquela compra portanto cada vez mais são introduzidos mecanismos de segurança ativa no momento em que nós fazemos uma compra online mas isto depois é contrabalançado precisamente com estas capacidades que nos dão a inteligência artificial de perceber através do transaction risk analysis qual é o risco que está por trás daquela transação tanto face aos perfis de comportamento do próprio consumidor como aos perfis de fraude que nós conhecemos através dos nossos sistemas e portanto com isso isentar dessas necessidades de autenticação e portanto mais uma vez uma forma como a aplicação de inteligência artificial nos permite tornar mais frictionless esta jornada dos clientes enquanto continuamos a protegê-los uma outra vertente que foi aqui também já bastante estressada é peço desculpas uma pessoa discutida mas é então esta vertente de eventual partilha de dados e aí efetivamente o setor financeiro está um bocadinho está à frente claramente pela também iniciativas das relatórias que têm existido em várias jurisdições e portanto o conceito do open banking que já vai com vários anos de implementação é um conceito efetivamente de vanguarda hoje em dia e que está a ser estudado em vários setores incluindo o de saúde portanto já se começa a ouvir falar também do open health de formas como se podemos ter um conceito de open data aplicado a cada um dos setores obviamente isto é algo que tem que ser feito precisamente setorialmente cada setor tem características muito prósperas e a banca tal como a saúde eu diria que é dos mais desafiantes nesse aspecto porque é onde os nossos dados mais sensíveis estão guardados portanto é uma área onde o consumidor de facto não vai compreender que haja uma partilha de dados mas efetivamente foram montados estes sistemas de open banking open banking aliás existe regulamentação própria na União Europeia que a fundamenta e portanto também as entidades que podem utilizar os fintechs que usam estes serviços fazem de forma registada e portanto perfeitamente regulada e com todas as garantias de proteção de dados como é que isto funciona funciona que todos os bancos que têm contas online disponibilizam via APIs portanto via capacidades de programação acesso às contas sendo que o cliente tem que dar expressamente a sua autorização para esse acesso e portanto estão aqui completamente salvaguardados também a privacidade do cliente isto permite montar serviços de valor acrescentado sejam os mais frequentes que nós vemos hoje em dia são os serviços de agregação de contas em que eu posso no fundo concentrar num provider que eu escolho várias contas e ter análise dos meus gastos das minhas despesas perspectivas de preinvestimento recomendações etc por aí fora e portanto isto é algo que de facto traz muito valor para o consumidor e é aqui uma experiência aplicada à banca já em funcionamento pleno portanto nós lançámos com os bancos nacionais já há dois ou três anos o API Market já há cerca de 70 fintechs que estão a operar em cima deste sistema com vários tipos de serviços alguns são os próprios bancos também que já disponibilizam também no Saúde não se provavelmente já terão reparado que alguns bancos já oferecem a possibilidade de também ter acesso a contas dos outros bancos e portanto tem sido de facto um percurso de sucesso desafiante nesse aspecto porque há questões de sigilo bancário há questões de RGPD que obviamente são colocadas mas sim é possível sim tem um potencial elevado eu penso que o maior desafio que neste momento nos defrontamos é os aspectos de monetização deste serviço o que é que os clientes finais estão dispostos a pagar por estes serviços de valor acrescentado como é que se vai organizar a indústria mas como primeiro passo no sentido de ultrapassar as grandes barreiras eu acho que esse passo foi dado com este ecossistema de Open Banking que está construído nós participamos agora em algumas iniciativas europeias que estão a estudar o conceito de Open Finance que é levar isto um pouco mais longe já não é só os dados da minha conta não é só os dados dos movimentos da conta que eu tenho acesso mas é também a outros dados e a outros produtos do portfólio bancário e pronto tal como esta a própria União Europeia está a explorar outras áreas de outros setores em que este conceito de Open Data possa ser aplicado em sempre em conciliação com todas as proteções de consumidor Obrigado Vicente vamos ter Open Retail Open Utilities Open Telecom isto vai se estender para outros setores vai ser uma realidade transversal no futuro qual é que é a vossa opinião? Bom nossa opinião na medida que tratamos com os clientes é que sim agora eu concordo também muito com com os colegas que dependendo do sector os passos tem que ser dados com algum cuidado pelos dados sensíveis pela regulação que a regulação também tem que ser cuidada e também pela própria perceção voltando de novo a experiência digital dos próprios clientes que eles têm no momento de dar os dados então o que são o que são desde o nosso ponto de vista por responder ao primeiro ponto a personalização e os clientes vão dar os dados sim mas na medida é um win-win como falava Bruno a medida que o consumidor sente que tem mais opções que tem uma personalização melhor que vai adaptada às suas necessidades e que tem uma segurança um consentimento que esses dados não vão parar a fazer partes de forma incontrolada vão sentir cada vez mais segurança obviamente em dar os dados ou seja ao final tem que ser um trade-off do que é personalizado para que os clientes finais aceitem eu penso que mas Vicente uma questão mas as organizações estão dispostas a dar alguma coisa em troca desses dados ou é só uma perspectiva de o cliente vai acreditar que ceder os dados vai ganhar alguma coisa de personalização com isso eu tenho a perceção de que isto vai ser regulado digamos de uma forma natural ou seja eu já sei e temos experiências no mundo do sector bancário onde existem já determinados rewards para determinadas tipologias de clientes esta agregação de contas e esta agregação de informação acaba por dar outros níveis de diferenciação com as personal finance com diferentes níveis de usuários para o mesmo cliente para ter diferentes privilégios programas de loyalty até monetários pode acontecer só que bom isso leva um nível de confiança do próprio cliente muito alto agora tem outros sectores por exemplo onde essa informação realmente acaba por ser claramente evidente no consumidor no mundo de turismo que eu sei colocado a inicio é um ecosistema complementar onde as distintas players stakeholders que estão dentro do processo se complementam ao final a experiência do usuário voltando ao mesmo tem que ser verdadeiramente simples eu vou ao meu hotel alugo a minha bicicleta vou ao museo vou ao restaurante faço os pagamentos online ao final tudo isto é um ecosistema complementar onde essa partilha de dados tem muito valor existem marketplace logísticos que existem o mundo das linhas aéreas já tem partilha de dados o mundo da educação o mundo da saúde com as mudanças de planos de saúde que as pessoas de forma fácil quisessem fazer pois também é outro mundo que se está a pensar ainda muito muito novo mas se está a pensar a possibilidade de partilhar dados para ter un incremento de clientes eu penso que sí só que não é un assunto que vai ser muito rápido un comentário importante de novo coincido a banca vamos ver como funciona eu li un artigo há pouco tempo que a industria onde os clientes ten máis confianza agora de dar os dados é o mundo da banca e foi quase incrementado num 30% essa confianza durante a pandemia portanto eu penso que o sector bancário é um sector que com indústrias complementares vai acabar por ser um dos pioneiros neste mundo da partilha de dados desde a confianza que o cliente tenha muito bem bom nós chegámos ao fim infelizmente do nosso tempo de certeza que tínhamos muitas mais paradigmas para falar e para discutir eu agradeço ao Luís ao Vicente ao Bruno e à Teresa e agora de seguida temos não há intervalo e há já apresentação final deste dia no auditório principal obrigado também a vocês por estarem aqui e a todos os que nos estão a acompanhar online uma boa tarde agradeço